Não, satisfação aí quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso aí acontece bastante nas batalhas Eu quero pedir o seu like aqui pra você não esquecer depois Já desce aqui que depois, mano, esquece Like é uma coisa que esquece Inscrever no canal, sei que vocês já são inscritos, né? Se não é, já inscreve aí pra ajudar na meta de um milhão É, e nós vamos estar lançando aí um conteúdo adicional no canal Vai ser nessa semana aqui, no período da noite Eu não sei que dia, então fica ligado aí, beleza? Vídeo pra eu impedir se é irrelevante O seu sonho é ser o filho do Cante Não, não, então calma meu parceiro que hoje eu tô na ação Aê, agora acemele Meu sonho não é ser filho do Cante É bater no filho dele Vem, 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 vem Três, dois, um Realmente, eu faço um verso que componho Cê fala o que bater de mim é o sonho É o seu sonho, tô na frente Dorme, porque eu sou pesadelo realmente Mas calma, esse é o legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui, mano, eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apolo Caralho, que moleque desgraçado Você tá ligado, eu vou no improvisado Por isso, também você é o escroto Correceu o Apolo, assistindo, é apanhando Que conhece o outro Aê, tô conhecendo Cê é apanhando e eu te batendo Aê, aê, aê Até porque eu vou te batendo Vou mostrando, né, meu mano, que hoje eu sou frisaleiro Vou batendo nesse vídeo e vou bolado Porque eu sou acelerado Mostrando quem é o filho verdadeiro Ate a mais dois, vai ser cinza Aham, é pra mata, esse mano é aposentado Desculpa, parceiro, eu tô achando que nem precisa Então calma, olha só Como é que eu vou chegando Seu verso aqui é mini É Otavinho, o novo filho do Kant Ah, sai daqui, entra Levinsky Mano, é o Speed Flow que ele manda o freestyle Cê tá ligado, eu vou matando Agora mano, eu falo a verdade Ele realmente faz Speed Flow Só que eu falo aqui no detalhe Tá ligado, vou mandando, tá ligado, tá ligado Você geração suporte, eu geração da Punchline Você entende? Não é, sete saia de filó É sete saia, Maria Padilha De mão dada com o eixo do meu lado Peraí, quieta sua saia aí De tijolo, pera sua casa De tijolo, tá passando é mal Que Antony é o lobo mau Junto com a Katy Perry I came like Ranking Ball Cê tá entendendo? I came like Ranking Ball Ranking Ball, aquela casa que destrói tudo que cê tem Cê não tá entendendo o que tá passando é mal? Não, eu já entendi, mano Eu entendi sua função Ranking Ball é bola de destruição A diferença, mano, é que não é a Katy Perry É Marisai, você errou na sua improvisação Então eu vou te dar uma dica, mano Ouve o rei da construção Cê não entendeu, meu mano? Vou te explicar Você não tem que fazer uma referência que ninguém entende Cê tem que próprio articular Sim, eu só não sabia quem era Artista Mancho, eu boto na agulha Ai, elemento, que eu lembrei a Katy Perry Nem o nome dela Meu nome é Julia Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? O ovo, eu te quebrei na frigideira e te fitei na minha frente O ovo, 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 ovo O me coloca na frigideira que isso não é brincadeira Meu mano, hoje não vai ter panela Ele tá pensando que eu sou um cara que não tem Tipo, o desenvolvimento, o conhecimento Ai, meu mano, eu fui fritar o ovo Imagina se eu cozinho com o pinto dentro É difícil falar de carnaval quando tem MC Por sua acostumada a fazer as máscaras cair Mas vamos falar de toda corrida De tudo que eu passo aqui na minha vida Igual carnaval, eu vim logo em seguida Com o título do nacional desfilando na avenida E com certeza, cumprindo meus papéis A sua neta zero é do bigão Dez, assim, você é breve E aqui eu te mando como fama neve Como MC você não serve Falando a rima fraca e não deixar a mocidade alegre Aí entra o bigão, não dá pra fazer Infelizmente o big vai acabar com você De bloquinho em bloquinho, você é o idiota Pega o seu bloquinho e as decoradas no bloco de nota Eu, desfilando na avenida Manda um fogo pra saco da pena Eu passei lá pro da pena Cê tá entendendo? Pega a minha vida Até porque é o bigão salvador Rico com amor, não sou vergonha pra mídia Eu sou o bigão, sou o da pena Elemento, tá na antena Eu sou rima diabólica, não parabólica A sua rima me dá pena Você pode ter pena, parceiro Só que eu não sou digno de dó Acho que nessa geração Tá dando pena de umas rimas melhor Você fala de vergonha pra mídia Só que na batalha é um pamonha No tempo que eu drope a rima Na vergonha pra mídia A mídia me envergonha Mídia me envergonha Mostra meu pivete Rimo na página pra cama Leão do grado, eu sou óleo de águia A luz de águia Pra enxergar o sucesso Eu sou visão de águia Su assunto é progresso Infelizmente, na batalha O big te dobra Ele virou a água Pisa em cima da cobra Pisa em cima da cobra Eu sou inteligente Caminhando com Jesus É na cabeça da serpente Pisa em cima da cobra Na selada E meu abraço Ele é nada Pisa em cima da cobra Que me engana Você pisou na serpente Sendo um MC Mas se olhou pra ela É sinal que você parou pra ouvir Não se compara a Jesus Pra você não perecer Você é um migal ao eu E também pode corromper Eu não vou me corromper Não vou deixar Pois a diferença é entre nós Que eu quero mudar A serpente pode acertar Me convencer Só que minhas ideias Eu mando pra ela É R.A.P. Então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yong O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Você não rima E você não tá atrás Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por várias E por amores Sinto um balde de lixo Vou te botar o Jack das Flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão farsa Você agora dá o negado Você tá mais para uma pisponja Te dou uma pade E te licença de curagem Só que eu vou bater Esse cara é cabuloso Eu sou babisponja Você é o Lula Molo Que o pôs do passado Invejoso Sabe por que você também é o Patrick E eu mando no free Se o Apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yong Só tá aceitando Só com rima de verdade E sabe Vire cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa feita do biquíni Relax Não dançando para baixo Tá brincando Não dançando para baixo Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no Youtube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O Cut não é o antigo E o Itávio é o Shippuden Você tá interessado Vou vim pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que você veio pra descarrilhar Eu sou o Tebalha Hoje eu escanto do filho Ele falou que eu sou conhecido por ser o filho dele Ah, Cut Se você já assistiu o BMO vs Naui Você vai tomar um papo Papo e o Espírito do Zoid Rimas em 3 2 1 Rimas O gente não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é o Paco Você é o Nair O BMO Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Ei Presta atenção meu Manu Que eu não rimar erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão corruz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é minha live E quem sabe mais Eu traio Faz os dois Ei Tem uma menção Que tua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos Ajuda o meu pai Ele tem dois filhos e ajuda o pai Você faz live e também faz o freestyle Faço freestyle e também faço música Duas coisas é um mero detalhe O que muda é apenas a circunstância Tá ligado? Eu vou dizer e falar Você ajuda o seu pai Ela também ajuda meu pai a ganhar É por isso que eu calmo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo piques pro Tavim Cala a boca Se não soube a ligão Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit fazendo o High Tyler Mano Eu falei de buceta Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta Não era eu o seu filho O seu filhão O Tavim se pudem Ah o Kante não fala de buceta Beleza Kante Você me fez por Bluetooth? Não Você sabe tudo aqui Você pereceu Essa aqui Mano mano Você já esqueceu Eu não te fiz por Bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses Eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção da minha vida Agora de Plankton Você que não tá entendendo Mano Que quando eu rimo Eu te causo dor Ou melhor Se pra você que é pequenininho Plankton Porque na tua casa Você namora com computador Por isso Eu quero que eu não tô no capricho Volta de onde você veio Você vai ir pra dentro De um balde de lixo Porque é diferente Meu mano Você não entendeu? Deixa algo eu te explicar Você é o seu suriqueijo Você é o Jus A batalha é de rima Você não precisa economizar 3, 2, 1 Batendo um guri e fazer rap Esse é meu desemprego Por isso que o exec tá na trilha Então eu sou o Julius Estou sendo suriqueijo Porque minha pérola é a minha família Lembro que Esse cara fala A batalha é de Plankton Por isso você pateta Acho que você que namora com computador Sempre com a mesma rima Você bate na mesma tecla Essa tecla é enter Mano, você é um cabaço Depois de te chutar Daqui para outra atmosfera A tecla que eu aperto no teclado É o espaço Por isso que agora Você apanha Nossa, que rima fé Na batalha da aldeia A sua rima fez menos sentido Do que um siri Ser o pai de uma baleia Sinceramente sabe que Pra mim você é muito fraco Pra mim você não é correria Tem vários filhos que não parecem com pai Porque pai não é quem faz Pai é quem cria Ele falou até Que ele bate na mesma tecla Quem tem mais rima brava não entrega Eu já disse que ele sempre vem com a mesma rima Aperta F5 Pra se recarrega Desculpa mano Não queria na sua mente Dar um curto circuito Pai não é quem cria Pai é não sei o que lá Desculpa não saber muito de pai Disso eu não sei muito Porque é até por isso que eu não tive Se você não entendeu Que é o Zuta Coeda Ah, na verdade Você é o Patrick Estrela Por isso que hoje à noite Você vai dormir embaixo de uma pedra Mas eu Que eu tenho minha discrição Então você tá vendo o teu coração Ele para como um pit na palma Da minha mão É uma Eu troco o pit na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu Tenho proceder E quando eu rima Eu vencer o teu karma É Eu faço o verso E é na palestra Quando o gato volta Pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou preocupando Que ele não elabora E toquei Até porque eu vou Pra dele Você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu Causa revolta Você não roubou Meu cheque Eu vim pegar essa p*** de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa p*** de volta E hoje eu pego É fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração Tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí Tua rima decorada Não me contagia Tudo que eu faço Vicia O teu cheque Não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta Vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada Doutor Repetiu a rima Mas você sabe bem Que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu sou sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah Pelo amor de Deus Aqui agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabor que engole o choro É que cê vai perder pra mim É que cê vai perder pra mim ou meu camarada Porque entre nós dois a dois preto não muda nada O neguinho de moji e o negão lá da baixada Agora cê vai perder e já ser campeão Sabe por que na minha frente vai virar churrasco Eu tô sem a penta do negão Mas eu te amasso Eu sou um Vasco Ai cara eu não te milhão hein Eu vou tomar pra mim Caralho Realmente A gente se trova no Nacional Eu lembro de um cara e tô indo fazer igual Um cara que foi lá e não cometeu fiasco Novo boné do Flamengo Vai ser a camisa do Vasco Caralho Se é que cê tá entendendo Eu queria falar sim Só que o Neu que é meu fã Já falou antes de mim Prégua do Nacional Você não entendeu A surra na aldeia é uma prédia do Colivê E aí tá Todo filho que se aprimora Cê tá puto que eu sou mais campeão No estado onde você mora Me busca lá no Coliseiro Tenho esperança Que eu sou o rei de cima Mas seu sangue para na minha lança Gente Você sabe que essas rimas aí tudo é manjada Tá desesperado e tá dando carteirada Então, você está vendo o que aconteceu Se ele tá me carteirando, o melhor do que a gente sou eu Então me chama, eu vou matar o jogo até pra dar primeira dama Quando eu falo do que eu ganhei, ele diz carteirada Só porque o Clói promete nunca e não entrega nada Eu prometi o estadual, eu cheguei lá e ganhei E você sempre falou que ia chegar minha vez Você achou que o JP ia, o Clói que fez O típico invejoso, eu sempre acreditei Eu não sou vivo, só porque pra você eu dei um incentivo Eu sempre acreditei em você ou seu... Mas agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego enfado Agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego enfado Ele até vai me chamar de... Agora eu não acredito, eu sou o melhor do estado Que bom, eu amo ser desacreditado Um, dois, três, dois, um e mais De papel de vitimista, meu Deus, aqui eu sou rei Ele se desacredita e diz que eu desacreditei Amigo, pra mim você é pequeno igual uma fuga Liga pro crente, pede um livro de autoajuda Mas você sabe que meu princípio é o mesmo novo É por isso que em cinco anos eu me enxergo como artista Você disse que tá rei do drop Você é rei do drop Você não é MC, é estilista Da minha frente agora Eu não espero um drop novo Porque as minhas roupas nem são da moda Mas vira da moda quando eu visto Por isso eu comemoro o que eu conquisto E todo o dinheiro que eu pego eu não gasto Na minha família eu invisto É, e na minha família eu também invisto Consequentemente com cada centavo que automaticamente conquisto E vai entender a parada que eu faço Sabe por que você vai perder a linha? É claro que eu sou estilista É você que foi o clomba, a camisa tá minha Tá ligado, puxão? Eu sei que você honrou o legado do Ninja Turtle Que é eu, você, Dom Frei e Barreto Só que agora eu não tô, se não estou, que eu faço no flow, nego Eu te ensinei, na verdade, nego Sabe que você é moleque Antes eu não era estilista, hoje todo mundo quer ser humano Todo mundo quer ser humano com dread Vindade de fogo, seu cabelo doido Que bagulho louco, hoje eu tô no jogo Almejou no lixo, meu, almejou no topo Eu faço de novo, usei sua camisa E é por isso que agora a rima dispara Naquela vida eu usei a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você, tô usando a minha cara Olha só, sou feliz Yeah, yeah, calma, calma, calma Você fica de, você fica de canto Você fica de canto Eu, que me você fica de canto Tá ligado que a vitória, eu garanto Cê usou a camisa do cara que cê ama E hoje tá usando a do cara que é espanto Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Só que calma, eu vi você crescer Por isso que hoje eu mando um intercalo Faz assumir pra plateia que eu sempre filmo Na degrado que te bateu nas ruas de São Paulo É só aí cê decorou no peito É por isso que agora, mano, eu já tô feito Cê me sinto, tudo reproduz luz E só reproduziu luz no dia do peito Eu tava usando a sua camiseta É por isso que a rima repara Quando você vir, você fala muito obrigado, irmão Mas quando chegar na batalha, você joga na minha cara Não, eu não jogo na sua cara Foi pra fazer essa rima Cê não faz a linha E só pra dizer que você ganhou com a energia minha Eu também tava passando ela Só que calma, nego, que eu já rima agora aqui Cê decora, se eu não decorava com você Quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô montando Eu vou decorar agora Falando ainda com nada Eu tô tossindo mesmo Te mato na quebrada Você vai provado pra pro veneno cu Zão Essa é a prova De tudo que você faz, eu também faço É por isso que eu falo para ti Amanhã eu vou passar a festa com a sua camiseta A diferença é o colar de MVP Você viu? Você deixa o seu oponente com medo aí, ó Vamos acessar a lista dos salves aqui Que esse negócio de ficar com medo na batalha É só pra alguns Tem outros caras que já logo desabrocham Por isso que o salve primeiro aqui direto Já vai pro Uélison Rocha Obrigado, brother Nós do canal aqui é sempre operante Sem brincadeira Depois do Uélison salve é direto pro Matheus Pereira Se você já deu o like e já se inscreveu Eu não ligo muito pro que os outros falam Por isso que depois Pra finalizar o salve é do Gustavo Allan Então obrigada aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Tamo junto e até o próximo vídeo, é nóis